E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T Games e galera o vídeo a seguir que vocês vão assistir vai ser os melhores momentos da jogatina que eu e o misterioso, o nome dele é misterioso aqui no canal, o nick dele é misterioso aqui no canal, eu e ele jogando, beleza? Então, Murilão, salve aí pra você, então acompanha o vídeo aí, ok? Ah, lembrando galera, que quem quiser assistir as lives aqui do canal, está aqui o link da Twitch, beleza? Que eu faço live lá, beleza? Então eu faço vídeo aqui no YouTube, conteúdo, você entendeu né? Então vamos lá. Todo mundo morreu. Acabou. Aí. Então sai de pistolinha por enquanto. Achei alguma coisa? É, eu achei uma arma, que matei todo mundo. Caraca, tá ficando assim. Cara, velho. Eu vou fechando as portas pra ver se a gente não consegue. Ih, sem munição, sem munição. Se fodeu. Morrei porque tava sem... É, tomara. Agora isso que é pra eu não morrer. Aham. Deita aí, personagem. Eu não estou suportando mais. O personagem quer deitar? Aí. Ai, caramba. Nossa senhora. Aonde? Arrata ali. Ah, quase. Ai. Estou tomando em cima. Opa, colete azul já foi. Boa, caraca. Ah. Ele morreu. Olha ele. O que? Ai. Puxa, você encosta, é? Ai. Eu não vi. Ah, morreu. Eu também não. Eu tava te vendo o cara daqui, você tinha falado. Primeira vez... Eu também não, velho. Nossa, no cemitério, velho. Caralho. Que lugar bom pra morrer. Nossa, que é um cara aqui do lado. Estou recarregando a arma. Ai, eu também. Ah. Batamos. Batamos. Ah, finalizei, finalizei. Ali, ali, ali. Ah, eu pensei que era... É, ali, é. O que é o cara ali? É. Todo colete dele foi pro saco. Aham. Caraca, o bicho é... Tem um macro na mão aí, é? Vamos ver se a gente acha o bicho. Ele tá por aqui. Ele deu o pé, ó. Caraca, sumiu. Caraca, o bicho é matriz, pô. Ele tá de Rambo. Opa, pera aí. Ai, tá aqui. Nossa, que meu velho. Não era ele, não, viu? O mundo morreu. Acabou. Ali, ali. Peguei cover. Matei, 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 matei. Uhuuu. Caraca. Logo na hora que eu fui mirar, o cara to já de teu cara, pô. Aspa. Eu acho que isso aí é melhor. Caraca, o laserzinho. Caraca, meu bloguei bruto, hein. Pegada idálica. Show. Aqui de cima, aqui de cima. Ai, que desgraça. Pegou você? Deu um cheirinho. Isso são dois, corre. Cuidado aí, pô. Nossa, deu a volta. Ah, não acredito. É dois times, pô. Nossa, eu quero muito achar um cara pra me fazer isso aqui, ó. Nossa. E saber, e saber. De frente, assim, ó. Pum. Saiu um aparelho. Pum. Tem gente aí, tem gente aí. Nossa. Olha a visão do cara, a visão do cara, a visão do cara. Poxa, o cara pulou, mano. A gente pulou ali, velho. Ai. Desce, desce. Ai, meu Deus. Ai. Fica agachadinho. Se ficar agachado e botar um pincel nele, já é. Derruba ele. Abaixo, que é muito tiro. Agachadinho assim, ó. Duvido se o cara me acertar aqui. Ai, caramba. Perdi. Ai, cai. Ui, eu quase perdi dano. Caiu. Quase levei danos. Pô, a gente tem que tomar cuidado embaixo, que vai chegar o outro. Corre. Perna. Perna pra quem tem pra correr. É, porra. Corre. Ramer. Ramer. Tan, 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 tan. Corre. Eh, tan, 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 tan. Parece tá embaixo. Pera aí. Pera aí. Ai, tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Descobri. Pera aí, chega aqui, porra. Pera aí, pera aí. Foi mal. Ah, seu bumbum ficou bem marcado Era quando o homem tava em resolução demais Nossa, que bosta Eu não vi o cara do lado Ah, mas tá bom O cara tava de camper, véi O cara tava lá no cantinho Então, pessoal, esse aqui foi o O vídeo que vocês assistiram De melhores momentos Da última live que eu fiz no YouTube, beleza? Ah, e pessoal, só lembrando Que minhas lives é lá na Twitch, beleza? Aqui está o link da live, beleza? Eu faço live a partir das 8 horas da noite, beleza? De segunda a sexta Então, até mais Até o próximo vídeo E falou, galera!